O que você acha dessa história, Paulinho? É mais uma proposta canalha do governo do PT. Canalha porque a intenção é outra. É uma proposta canalha travestida de uma boa intenção. Primeiro, primeiro, questão dos médicos. Faz de conta que o governo quer realmente trazer apenas os médicos cubanos para tratar pessoal aqui no interior. Os médicos do Brasil não ficam no interior por falta de condições de exercer a medicina de forma adequada. Não é porque faltam médicos. Tanto é verdade que o próprio governo do PT, via Ministério da Educação, barra a abertura de cursos de medicina no Brasil. Se a detecção do problema fosse essa, a falta de profissionais, ele abriria mais cursos. Eles não fazem isso, porque detectam que não é isso. E o cara não fica no interior porque falta recursos pela exercer a medicina. Então, ele sai de lá e vai para outros centros. No interior, até paga melhor do que na capital, em centros maiores. Mas eles fazem o processo inverso porque não conseguem trabalhar. Segundo, essa história de médico cubano, por que logo de Cuba? Ninguém consegue entender? Por que não médicos de outros países? Médicos chilenos, argentinos? Não, tem que ser de Cuba. Tem que ser de Cuba porque são agentes do governo cubano. Toda vez que um cidadão cubano sai autorizado da maldita ilha do Fidel Castro, sai para fazer um serviço para o Estado. Às vezes, ele até foge, até consegue escapar, mas oficialmente tem uma missão. E o governo do PT é parceiro, está nesse jogo. O Lula e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo. E esses caras estão vindo no Brasil para entrar no interior do país e implantar ideias revolucionárias no interior do país. E essa aqui é a verdade. Vamos tratar com pessoas simples, com pessoas de idade pequena, com ruralistas e vão implantar as ideias que eles não conseguiram nos últimos 40 anos nessas pessoas. Isso aqui é muito grave, tá? Há um problema sério. Não é isso, Ruth. Não ridicularize. Olha a ação que o governo está fazendo. A ação é sempre essa, ridicularizar. Ridicularizar. E permitir que os caras continuem fazendo. Os dois aqui partem para o patriotismo. Boa, minha pátria. Pô, Ruth, eu estou discutindo um negócio sério. Se você não é patriota, o problema é teu. Eu não ridicularizo o patriotismo. Se você não é patriota, o problema é teu. Eu sou patriota. Eu sou e defendo o patriotismo. Pera lá, assim não dá para discutir. É um negócio sério. Há um método acontecendo. Isso foi implantado no país vizinho. A Venezuela foi a mesma justificativa. Não há médicos. Começaram a trazer médicos. Começaram com 1.500. Hoje, reconhecidamente, são 15 mil agentes cubanos lá. Há quem diga que é 30 mil. E cidadãos reconhecidos cubanos na Venezuela são 60 mil. E a Venezuela deu no que deu. É gente que está incrustada na burocracia, que manda, que emite passaporte, que está no serviço de imigração. E os caras estão fazendo a mesma coisa aqui. Eu não inventei isso, Ruth. Eu não inventei. Não adianta você ridicularizar. Isso é uma realidade. Diante do meu comentário e a realidade, fique com a realidade. E a realidade é essa. Os caras estão chegando. E a behaviorista está chegando.